Sério, se liga, véi. E aí, Leozinho? Suave, meu irmãozinho. Como é que você tá? Estou me recuperando da garganta. É? Mas você tá bem, mano? Eu tô vendo. Você tá f*** com o cinema e mais que tudo, caralho. Eu poderia ter a desculpa de que eu tô voltando por aquele chute que eu acho que você gravou. Nossa, Leozinho, realmente você tá com a voz? Sai de perto de mim, véi. Mas não, eu errei porque eu errei mesmo, entendeu? Entendi. Não tem a desculpa disso. Sim. E aí, vai! 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 O que foi, Díga? Sério, mano? O que aconteceu? Não sei, a canelice. Trocou aqui rapidão, Léo vai. A canela. Não esquece de tirar da bolsa. Não tem. Nossa. Vem, vem, vem Já tá 22 minutos de partida, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa, o Mauro parece o Hakimi aqui De esquerda ele faz melhor que eu Agora, garoto Gol do Pelé Foi gol Caramba, bandida Duas braçadeiras de capitão, mano Vai sim, trata, garota Ui Vai, vai Vai, vai 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 El Vai Vai Ou pode ser, tipo assim, quando a gente tá acostumado a fazer uma atividade, por exemplo, correr ou jogar bola mesmo, não dá isso. Como eu não tô correndo mais, tá ligado, Léo? E eu estou treinando bastante na academia, isso, acaba que pode ser isso também, pode ser tipo falta de treino também, tá ligado? Tipo uma coisa que você não tá acostumado, tá ligado? Tipo desacostumei correr, tá ligado? Ou será que o seu corpo não comporta mais a sua força física? Já saiu quando? Quando eu não consigo andar mais, eu peito mais... Bolaço, velho! Então, olha, ai carai, que susto, né? Caralho, nossa, rapaz, não soltou pra uma nada! Fafum! 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 Meu tio, eu tô muito bom no passe hoje, não tô em quinta. Você é louco, é o Chave da Zona Leste. Isso. Você pode ter saído e melhorado o time, mas você saiu e perdeu. Saiu e perdeu. Então, isso que você tá falando. Não, já vou meter a mala. Já paga aqui, olha. Pega o cara no jogo. Como é Guinei? Eu não vou tirar nada. Caralho. E se pode isso? Não, o bicho fica doido ainda. Mas o que é que chama de que? Isso não é seu nome? I-Marcóis. Ah! Onde isso? Arraiz. Arraiz? É outro nome dele. Vai Arraiz! Arraiz! Eita! 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 Mas a Arraiz é um nome bonito. Mano, não dá, mano O guia raiz, ele é diferenciado É isso aí É isso na Elisa, não Mano, é muito chato, velho Gente É, o bicho é muito chato, mano O Vini que lute O bicho não volta, tá vendo? Não volta Ele perdeu a bola sua, ele não volta Tá, nos contas já falam mal do mundo Pô, eu fui vítima desse Daí no vídeo passado Foi o queneta? Foi Quebrado Mano, bicho Vamos lá Vamos aí, vamos aí.